Me acompanha aqui por favor, o sergipano Lula Ribeiro faz um show na capital e tem participação por lá também, participação super especial, coloca no ar. Música boa, né? Ela faz parte do novo álbum de Lula Ribeiro, titulado O Amor é Sempre Assim. O CD será lançado hoje em Aracaju, no Teatro Tobias Barreto. O novo projeto conta com 12 músicas autorais e com as participações de grandes nomes da MPB. O Amor é Sempre Assim, um novo disco, um disco que eu estou muito feliz, cheio de participações, são amigos. Eu quis ampliar bastante o leque de parcerias nesse trabalho e consegui, e com vários convidados, cantando comigo, como Flávio Venturini, Zé Cabaleiro, Chico César, Fernando Atacai, e alguns músicos como Tony Bellotto, Marcos Suzano, Mestrinho. Falando em participação, Lula chamou um amigo para o lançamento. É o cantor Flávio Venturini. No CD, Lula e Flávio regravaram a música Céu de Santo Amaro. É uma canção do Flávio que a gente já canta há algum tempo, assim, nos shows, e que já virou parte do meu repertório, então as pessoas me pedem para cantar essa música. O Lula tem gravado coisa, gravou uma música minha, Céu de Santo Amaro, e participei com uma música nova dele, um novo CD. Então a gente vai fazer isso lá. Além de amigos, eles são vizinhos de condomínio. Já dividiram o palco várias vezes, mas a ideia é que no futuro possam compor juntos uma música pela primeira vez. Está faltando a gente fazer uma canção, né? Uma parceria nossa que espero não demore muito a realizar esse desejo. Seja só ou com amigos, o sergipano Lula Ribeiro sempre aparece com uma novidade para agradar os conterrâneos. Isso aí, gente. Logo mais a partir das 21 horas, eu, Lula Ribeiro e Flávio Venturini fazendo o lançamento do meu novo CD, O Amor é Sempre Assim. Contamos com a presença de todos. Até lá. No Teatro Tobias Barreto. Mudando de...